Brasileiros que moram no exterior, esse vídeo de hoje é pra você. Eu tenho recebido visitas no meu blog e também aqui no canal do YouTube de muitos brasileiros que vivem no exterior e isso me deixa muito feliz. Um abraço especial pra todos vocês aí por curtir os nossos canais aí. Inclusive muitos têm relatado dúvidas de como investir no Brasil já que residem no exterior. Eu achei legal fazer alguns comentários sobre essa situação. A primeira diferença que o brasileiro sente ao investir no exterior é quanto à taxa de juros. Nas economias desenvolvidas, o investimento não rende 10, 12, 13% ao ano como rendem aqui no Brasil. Dependendo do país, pode render 1% ao ano, por exemplo. Então esse é o primeiro impacto que o investidor percebe. Daí, normalmente, quem mora fora pensa, nossa, mas então vou mandar meu dinheiro pro Brasil porque os juros lá são excelentes. Sim, isso é verdade. A gente vive numa realidade país, em desenvolvimento, com maior risco, por isso nossos juros precisam realmente ser maiores do que os praticados nos países desenvolvidos. Isso é natural. Porém, um cuidado deve ser tomado, que é o risco cambial. Eu normalmente sugiro que investidores tenham investimentos nas mesmas moedas onde pretendem consumir. Portanto, se existe aí com você um capital que você pode precisar no próprio país onde você reside, então deixe ele guardado por aí mesmo. Porque você já pensou se há uma mudança cambial brusca? Então, nem 13% ao ano em reais, por exemplo, pode ser suficiente, já que uma desvalorização cambial pode suplantar essa taxa. Porém, se você tem um plano de retornar em breve ou um plano de se aposentar no Brasil, por exemplo, não me parece um mau negócio você investir aqui e ir formando esse patrimônio ao longo do tempo, já que no futuro é na nossa moeda, o real, que você vai utilizar para consumir. O que é importante nesse caso, e ter clareza, é o seguinte, o dinheiro para as despesas locais de onde você mora deve permanecer na moeda local onde você vive. Dinheiro para cúmulo para o futuro, caso você realmente tenha plano de voltar a viver aqui no Brasil, pode ser aplicado por aqui, sem problemas. E como funciona a parte burocrática disso? Normalmente, independente de onde a pessoa resida, eu sempre sugiro utilizar corretoras para investimento, já que as corretoras te permitem fazer tudo online e você tem acesso a aplicações de dezenas de bancos diferentes, não com uma única conta. Assim, dentro da documentação que as corretoras exigem, você vai ter que ter uma conta bancária em seu CPF no Brasil e um comprovante de residência que pode ser em seu próprio nome, dos pais, ou cônjuge, ou companheiro, por exemplo. Todo esse processo de cadastro e abertura de conta é feito normalmente online e você consegue ter o auxílio normalmente de fazer os seus investimentos utilizando uma conta de corretora mesmo, mas de um exterior. Inclusive, no nosso próprio serviço de assessoria que a gente presta, nós temos investidores do Japão, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Emirados Árabes, Inglaterra, Irlanda... Deve até ter mais alguém, desculpa se eu esqueci, mas, enfim, é isso que me vira a cabeça agora. Então, se você é um brasileiro, reside no exterior, saiba que é perfeitamente possível fazer os seus investimentos aqui no Brasil, com orientação e fazendo todas as operações online, assim como você vai poder acompanhar tudo grátis na internet. Então, novamente, um grande abraço a você que está no exterior e até o próximo vídeo, que agora eu tenho que atender um chat online aqui de um investidor. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!